Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo vamos falar sobre conto. O autor pode influenciar o outro? O que você acha disso? Então, Mia Couto, autor moçambicano, confirma a influência que teve de um famoso autor brasileiro. Quem, quem, quem? Exatamente, nada menos que Guimarães Rosa. E nem precisava, né? Pois os belos neologismos inventados pelo Mia Couto e pelo Guimarães já mostram isso. Além de que ele cria em suas histórias o neologismo, o molejo da língua portuguesa na sua terra reforçam esse vínculo. Aqui a imagem do autor, né? Então, o nome completo, Antônio Emílio Leite Couto, é um escritor moçambicano, nasceu no dia 5 de julho de 55, na cidade de Beira. Trabalhou como jornalista durante quase 10 anos, porém, ingressou na faculdade, fez o curso de Biologia e, posteriormente, tornou-se professor. concilia a profissão de professor com a de escritor. E assim, com essa brilhante carreira, em 1983, publica o seu primeiro livro de poesias, intitulado Raiz de Orvalho. E o conto, prof? Como é um conto? Vamos lembrar. O conto é uma narrativa mais densa que o quê? Que é a crônica. E menor do que o romance. No conto, há sempre um conflito. E esse conflito, né? Vai se desenrolar num cenário menor, num espaço menor, já que eu não tenho tantas personagens, né? O núcleo é limitado. Mas eu tenho o quê? Os mesmos elementos de uma narrativa. Então, personagens, tempo, clímax, foco narrativo, que pode ser em primeira ou terceira pessoa. Tipo de narrador, que pode ser narrador observador, em terceira pessoa, narrador personagem, em primeira. Aqui o texto do Miacouto, né? E ele já começa com o pronome ato nobliculê. Por que isso? Porque ele está no português moçambicano, né? Não está no português brasileiro. Então ele diz, o mendigo sexta-feira jogando no Mundial. Lho concordo, doutor. Sou eu que invento minhas doenças. Mas eu, velho e sozinho, o que posso fazer? Estar doente, minha única maneira é de provar que estou vivo. É por isso que frequento o hospital, vezes e vezes, a exibir minhas maleitas. Só nesse momento, doutor, eu sou atendido. Mal atendido, quase sempre. Desta feita, porém, é diferente. Pois eu, de nome posto de sexta-feira, me apresento hoje com série Verídica Queixa. Neste vídeo, falamos sobre conto. Espero que vocês tenham gostado e até breve. Tchau, tchau.